Galera, eu fiquei devendo pra vocês aqui algumas customizações, alguns body kits feitos pelo iCade Em alguns carros aqui que eu não mostrei pra vocês, então eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje Acredito eu que vai ficar faltando alguns carros, aí eu posso trazer em um futuro próximo vídeo Mas se eu deixei de mostrar algum carro, galera, comenta aqui embaixo, tá? Você aí que acompanha aí, acompanhou todos os vídeos que já trouxe aí do iCade Comenta aqui embaixo qual foi o vídeo, né? Qual foi o carro que eu não mostrei, que eu não falei, né? A minha opinião pessoal, comenta aí embaixo Não esquece, galera, se inscreva no canal, ativa aí o sino pra você não perder os próximos vídeos Todo dia, tá, galera? Eu tô postando um vídeo aqui no canal, se por um acaso você perdeu algum vídeo, dá uma conferidinha aí E é nóis, galera, vamos lá Bom, galera, vamos começar aqui por esse Dodge Viper, tá? Eu não lembro de ter mostrado pra vocês, eu lembro que ele apareceu naquela garagem No qual aparecia vários carros que ele já tinha customizado, né? E apareceu esse Viper lá, só que a gente não viu esse Viper em detalhe Não viu Então, galera, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Tá numa cor escura, não dá pra gente ver tanto assim os detalhes Espero, né? E eu acho já, né? Que vai ter a demonstração aí em outras cores Ó, o escapamento com essas ponteiras aí Mano, é bonito, hein, galera? É bonito, cara Olha isso, olha, tipo, ele deu uma... Ele meio que deu uma encorpada na frente do Viper Vocês podem perceber que ele tá, tipo, muito largo Isso aqui, ó, que tá no farol aqui, ó, é do body kit É do fender lateral aqui, ó, dianteiro Que ele colocou e que alargou o carro Deixando ele, tipo, muito mais parrudo, né? Muito mais agressivo Juntamente, né? Justamente, né? E juntamente com essa entrada de ar no capô Agressiva demais, galera Olha o tamanho dessa entrada de ar, galera Muito gigante, galera Muito gigante Ó, a traseira A traseira ficou legal, galera Na minha opinião Eu só arrancaria o aerofólio Mas o Viper, né? Ele já vem de fábrica com um aerofólio bem grande Atrás Já vem de fábrica Então, até que meio que tá, tipo, aceitável, tá, galera? Tá aceitável Tá aceitável demais, cara Tá muito bonito esse Viper Parece, assim, você olhando de traseira Você olhando a parte traseira do carro Não parece que ele tá tão alargado Quando você vai olhar a frente dele A gente olhando a frente do carro Parece que, tipo, ele tá muito mais alargado Que o comum do carro, né? Já a traseira, você olhando Não parece tanto, assim, que tá alargado, né? A parte traseira tá muito Aliás, a parte dianteira tá muito mais Demonstrando, né? Que tá com body kit Que ele tá alargado em si Ó, já pra essa saída de ar aqui, ó Gigantesca, né, mano? Meu Deus, cara Ó Mano, a frente do carro ficou muito Muito top, galera Agora numa cor aqui, ó Mais clara, tá, galera? Agora numa corzinha mais clara, né? Branco Dá pra gente ver todos os reais detalhes, né? Como o divisor aqui na frente Os canardes Dá pra ver todos os detalhes, galera Ó Esse detalhe aqui que eu não tinha visto, ó Na cor escura Não dava pra ver esse detalhezinho aqui, ó Da saída de ar, né? Do fundo de dianteiro Agora dá pra ver muito melhor E Muito bonito, por sinal, tá, galera? Olha essa traseira, cara A traseira, tipo Com a cor mais clara Olha isso, cara É outro Tipo Da outra visão, mano É muito bonito, né, galera? É muito bonito Eu fico pensando, galera Eu fico pensando e, tipo Tipo Poderia ter, cara Poderia ter esses tiros de bodykit Do IKID Nos jogos é que a gente tá pra sair aí, né, galera? Poderia ter, cara No Forza Horizon 5 Foi acrescentado alguns bodykits Que não é tão famosos, assim No Need for Speed Heat Foi acrescentado um bodykit Que é do Kazem Salen Que é aquele bodykit KS Que é um bodykit feito Na mesma pegada que esse de Robert Design Ele sempre fez imagens Montagens Vídeos, assim Desse jeito Em alguns carros E os bodykits dele Foram adicionados no Need for Speed Heat Numa franquia aí Tipo Muito grande Então, tipo Poderia ter esses bodykits, né, galera? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo Poderia ter ou não Bodykits do IKID Nos jogos atuais Ou que estão ainda pra sair? Comenta aí embaixo Porque, olha Tão muito Muito bonito, galera Claro que, né, tem alguns aí Que não desce, né? Tem alguns aí Que não fica tão legais, assim Mas, cara É muito top Olha esse Viper na cor azul Meu parceiro Olha esse Viper na cor azul Olha isso aqui, mano Meu amigo Coisa linda, galera Que coisa linda Eu vou deixar pra vocês Verem esses carros aqui Em mais detalhes Porque os vídeos são grandes E eu quero mostrar outros carros Lá no canal do IKID Tá aqui na descrição Do vídeo, tá bom? Porque agora a gente vai dar Uma olhadinha aqui Numa Audi RS6 Star Wars Bodykit, né? Bodykit Star Wars Inspirado, né? Vamos ver Vamos ver como é que vai ficar Isso aqui, galera Eu acho que eu já vi Essa Audi, tá? Não estou lembrado Eu acho que a gente já viu Essa Audi Só que com outro Bodykit Se eu estiver errado Vocês me corrijam Nos comentários Mas eu acho que a gente Já viu essa Audi Só que com outro Bodykit Não com esse que tá aparecendo Aqui agora Mas se for o mesmo Peço desculpas E me corrijam aí Nos comentários, tá bom? Olha isso aqui, galera Linda demais Cara, eu sou muito suspeito Para falar de Audi Porque eu gosto muito Da marca Audi Mercedes Eu gosto muito, galera Gosto muito mesmo De verdade Coisa linda, galera Olha isso Ela nessa cor aí É muito top Bom Eu vou só ver Ela nessa cor, tá, galera? Porque se eu já mostrei Para vocês Como eu falei Para vocês anteriormente Peço desculpas Mas, cara Essa aqui ficou bacana, galera Essa aqui ficou perfeita Porque o aerofólio combinou Difusor combinou Essas, né Essas saias Esses slipzinhos aqui Laterais Dianteiro, divisor aqui Combinou Ficou legal As saídas de ar Aqui no foró Do Bodykit Saídas aqui também Lembra bastante O Bodykit que tem lá No Forza Horizon 5 Ou é o do Forza Horizon 4 Ou é em ambos Os dois Forzas Horizon Mas eu sei que, né Eu tenho certeza Que no Forza Horizon 4 Tem um Bodykit Que é bem parecido com esse, tá? Bem parecido mesmo, galera Muito Essa áudia é muito bonita, mano O ronco, né O barulho dessa áudia em si É muito top Bom E, galera Eu lembro que Quando eu mostrei para vocês A garagem, né Dele, né Com todos os carros Tinha um carro lá Que era da Volkswagen E, tipo Eu não tinha visto ainda E agora Eu estou vendo, galera Que é um Passat Deixa eu só ver aqui, ó Bodykit Passat É isso mesmo É um Passat, galera Olha que coisa linda, mano Nessa corzinha vermelha É muito top Tá com as novas frentes, né Aquela nova frentezinha Que a gente vem aí Injeta e tal Mano Olha isso, cara Que coisa linda Ele removeu a maçaneta traseira É O carro Ele é quatro portas Mas ele removeu A maçaneta traseira Tipo Não entendi Eu quero ver direitinho Isso aqui em detalhe, cara Olha lá Não, peraí Ele não é Não O carro não é quatro portas, cara Na verdade Esse carro Ele é quatro portas, galera Só que ele meio que Removeu as portas traseiras Se eu estiver errado, tá, galera Se esse carro aqui for só duas portas mesmo Que não faz sentido Vocês me corrigem nos comentários Mas pra mim Esse carro era quatro portas Sempre foi Só que ele removeu as portas traseiras, mano Não ficou estranho, tá Não ficou estranho Só deixando bem claro pra vocês aqui Não ficou estranho Ficou até que bonito, ó Mano, olha isso, cara Olha isso Esse carro aqui ficou perfeitinho, hein, galera Eu gosto muito desses tiros de carro Piruinha, né Eu chamo de carro piruinha Que tem essa traseira mais esticadinha, assim Eu curto muito, galera Eu curto muito mesmo Olha isso Que isso, galera É lindo demais, mano Muito bonito Muito bonito, mano As rodas combinaram perfeitamente É umas rodas que meio que parecem Rodas originais, né Da Volkswagen E ficou muito top Ele não colocou design no pneu Eu acho que se ele colocasse um designzinho no pneu ali Uma escritazinha em branco Ficaria mais bonito ainda, tá Essa frente aqui O que eu não achei, assim, tão legal É que ela tem muita grade Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer Mas, por exemplo Tem umas gradezinhas aqui, ó Da saída de ar Tem gradezinha aqui Da entrada de ar Aqui do body kit Da roda, né E tudo mais Tem essas grades aqui embaixo Tem essas grades aqui, ó Do divisor Tem essas grades aqui, ó Do capô Tipo Eu acho que ficou muito exagerado Essa parte, assim, de grades, né Digamos Podia ser uma entrada de ar lisa Sem nenhuma grade Só com aquelas telinhas Sabe aquelas redinhas Ficaria bonito, mano Ó, na versão branca Ah, não gostei da versão branca, não, mano A versãozinha vermelha É muito mais bonita, tá Só que na branca A gente consegue ver mais detalhes, né Ah, ele colocou grade também, galera Aqui, ó Ele colocou grade aqui também Nas saídas de ar, ó Tá vendo É o que eu falei pra você, ó Muita gradezinha, ó Muita grade É algo que não me pegou tanto, assim Eu não sei se isso aqui é frescura minha ou não Mas Opinião pessoal minha É essa, tá, galera Que, tipo Não gostei muito por causa desses detalhes, assim De grade Não sei vocês Comentem aí embaixo, tá Comentem aí embaixo Se vocês curtiram essa ideia Esse estilozinho ou não Mas eu não gostei muito, não, galera Tirando isso Coisa linda, né, galera Tirando isso aí É coisa linda Lindo, lindo, lindo demais Na cor escura, ó Com farol, né Vermelhão Esse carro é bonito, né, mano Esse carro é bonito E o que ele fez aqui O que eu costumo falar pra vocês Sempre É que, tipo assim Em alguns carros, na verdade, né Ele faz isso E eu não curto muito Como, por exemplo Você olhando aqui a lateral do carro Você já vê logo de frente aqui A parte da frente dele Que você já nota Que tem um body kit, né Que tem aqui, ó Um diviso Um fender lateral Um fender lateral aqui, ó Dianteiro Só que se você olhar o resto do carro Não parece que ele tem um fender lateral traseiro Tá vendo? Não parece Tipo, ele meio que Fez uma peça única aqui Tá vendo? Não dá a entender que tem um Um body kit em si Parece que o carro tem um body kit só na frente Eu, particularmente, não gosto disso, tá, galera Quer ver alguma coisa a traseira aqui, ó Vocês vão ver Que, tipo, quando você olha ali o carro de trás Né, olha lá Se eu olho a carro aqui na parte traseira Você vê que ele tem um body kit Mas quando você olha ele na lateral No perfil em si Não demonstra que tem um body kit em si, né Não demonstra que essa parte traseira aqui Tem um fã de lateral Não demonstra Só dá pra gente saber por causa dessas saídas de ar Aqui na lanterna, né Traseira E aqui no difusor Mas Tirando isso, não dá pra ver Eu, particularmente, não gosto disso, tá, galera Eu não gosto Não sei vocês Mas eu não curto muito essa ideia Bom, galera Eu sei que tem mais alguns carros pra me mostrar pra vocês Em breve eu vou trazer aqui no canal, tá Mostrando pra vocês aí esses carros Dando minha opinião pessoal Se você quer mais vídeos assim como este Deixa aqui embaixo pra mim aí o seu like Comenta aí embaixo a hashtag eu quero Se inscreva no canal Ativa o sino, tá, galera Que é muito importante você estar com o sino ativado Pra você receber a notificação dos próximos vídeos E eu te vejo no próximo Um grande abraço Valeu e fui!